Já no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal foi à justiça pela suspensão das licenças concedidas pelo município de Arraial do Cabo para atividades comerciais, inclusive de aluguel ou hospedagem turística em móveis construídos de forma irregular nos costões rochosos do Pontal do Atalaia. Márcio Fontenelle tem as informações. O pedido faz parte de uma ação civil pública de 2020, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra as construções irregulares no Pontal do Atalaia. A região tem sido alvo de invasores e de especulações imobiliárias. Prova disso são as postagens em redes sociais oferecendo aluguel de uma das unidades habitacionais que já foram embargadas pela Justiça. Além da suspensão das eventuais licenças concedidas pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o MPF pede que seja intensificada a fiscalização no local.